Olá, bem-vindos ao meu canal e a mais um vlog semanal Hoje é segunda-feira, eu tenho aquela faxina básica pra fazer na casa Limpar a cozinha que ficou de limpar no final de semana Porque a gente aproveita o final de semana mais pra descansar O chão que tem que limpar sempre, né? Então hoje é dia de faxinar um pouco a casa Se inscreva no canal e ative o sininho Como vocês puderam ver, eu já limpei o armário da cozinha Limpei ali embaixo também Agora passei um pano no chão, tô só esperando secar E agora eu vou dobrar uns panos de prato que ficaram pra dobrar E um pouco de roupa também que eu acabei lavando Então eu vou dobrar isso aí rapidinho agora E depois... Já deve estar quase na hora de buscar a Isabelle já Já tá tarde Tá na hora já de comprar panos de prato novos, né? Porque esses aqui tão um horror Acho que eu vou sentar e costurar outros Oi pessoal Hoje é terça-feira, já é de noite Já tá na hora da junta E como vocês viram, hoje tem lasanha de brócolis com frango Isso mesmo Isabelle e eu queríamos comer uma lasanica hoje E fizemos uma de brócolis com frango Né, Isabelle? É sim A Leia viu a mana pintando no caderno E agora também tá querendo pintar, né? Você tá querendo pintar também, é? Não, na boca não Não, aqui ó Assim, ó Pinta ali Isso Mamãe viu que vai ter que comprar uns giz de cera agora, né? Pra você poder pintar Ou canetinha, né? Que é mais fácil pra você Isso aí já pega tudo Então, pessoal A gente vai jantar agora A janta já está pronta Só tá esperando o maridão sair do banho E daí a gente vai comer Hoje choveu bastante durante o dia Mas também fez sol Hoje foi um típico dia de Curitiba Quatro estações num dia só E a gente se vê amanhã, então Até mais Tchau Bom dia Hoje é sexta-feira Feriado, 7 de setembro Estamos aqui tomando o nosso café da manhã Hoje o café da manhã é especial com as meninas Era pra ser só com a Isabelle Mas a Leia acordou E... Daí ela também está no café da manhã Então agora o café da manhã é entre nós três Só as meninas da casa Hoje, feriado, a gente não tem muita coisa pra fazer, não A gente quer dizer A minha casa está em uma zona Como vocês podem ver Então eu vou dar uma ajeitada na minha casa agora de manhã Vou dar uma arrumada na minha casa agora de manhã Mas a gente não está pretendendo sair até porque não tem dinheiro Então a gente talvez só vai na casa da minha sogra mais tarde Porque chegou visita de São Paulo Aí a gente vai pra lá O Isaac O Isaac, né Aí a gente vai dar uma passada lá E como vocês podem ver, está frio Ó, a esquimózinha aqui Só a outra caloreta já tirou o casaco Então é isso, pessoal Mais tarde a gente se vê de novo Oiê, hoje é sábado Sim, eu não gravei nada Quarta, quinta nem sexta Mas porque fiquei com preguiça mesmo Também porque não aconteceu muita coisa na nossa vida essa semana Sim, hoje é sábado Acabei de varrer a casa Dei uma ajeitada ali nas coisas da Leia Ela saiu com o meu marido pra ir no mercadinho Comprar o nosso almoço A Isabela está na minha sogra Quer dizer, está no meu sogro Porque minha sogra saiu Ela ficou lá com o voo, então Sim, hoje é sábado, dia 8 de setembro É feriado aqui em Curitiba também Eu não sei o que a gente vai fazer hoje O dia está lindo Temos um sol maravilhoso Graças a Deus está esquentando de novo E eu quero ver se a gente sai hoje de tarde com as meninas Eu vou ver aí, já são duas horas da tarde Então não sei o que a gente pode fazer hoje Até porque a gente ainda não tem muito dinheiro pra sair, né? Mas pelo menos uma saídinha assim Fazer alguma coisa com as meninas a gente podia fazer E... É, essa semana foi bem parada pra gente aqui A gente não fez tanta coisa assim, não A gente teve um dia que a gente saiu só pra ir no mercado Fazer umas comprinhas básicas assim do que estava faltando aqui Também pra pagar umas contas Então foi só isso que a gente fez assim Foi na quarta... Foi na quarta? Não, foi na quinta, não sei Foi na quinta E... Pô, até a gente passou de ter em casa, feriado, né? Não tinha nada fora Só a Isabela e o Juan que saíram de noite pra ir no cinema Com o meu sogro e também a minha cunhada Eles foram no cinema ontem E... Eu fiquei em casa com a Leia Curti o meu momento sozinha Que a Leia que estava dormindo Eu aproveitei, né? É, vamos ver A minha casa está tecnicamente limpa Eu lavei roupa ontem Secou tudo Então só preciso guardar a roupa hoje Porque eu fiquei com preguiça de guardar ontem Só preciso guardar essa roupa hoje E no mais assim, tá tranquilo Qual que será que ela ganhou? Um shopping com surpresa Ela ganhou Tem dois pacotes, gente Tem dois Tem dois? Ó, dois pacotes Gente, eu nem sei o que eu tenho Ah, caiu É o meu favorito Gostou? Tchau 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 Tchau